Recentemente eu lancei um vídeo aqui no canal de 46 minutos, quase que um documentário, mas era um vídeo conhecendo tudo sobre o meu novo notebook, que é o Legion 5. Mas mesmo após ter feito aquele vídeo, eu continuei explorando aqui, fazendo alguns testes do notebook, e eu encontrei algumas otimizações e algumas configurações que você pode mudar para ou ganhar mais desempenho, e a gente está falando de cerca de 10% a mais de desempenho, se a gente comparar com o notebook sem nenhum tipo de modificação, ou também dá para diminuir um pouquinho a temperatura desse notebook. Eu não abordei isso naquele vídeo completo, porque o Legion já é um notebook bem gelado, mas caso você queira deixar ele ainda mais gelado, é possível. Inclusive, nem todas as modificações que eu fiz, ou que vocês sugeriram nos comentários, deram resultados positivos, então hoje eu também quero mostrar algumas coisas, algumas configurações que não vale a pena você fazer. Vamos mostrar tantas coisas que são legais, como também algumas coisas que é bom você não perder o seu tempo. Mas pessoal, antes de começarmos a falar sobre os testes, o que eu fiz aqui no Legion, eu tenho apenas um recadinho para vocês, que é um patrocinador novo aqui no canal, que está presente nesse vídeo, está patrocinando esse vídeo, e também vai aparecer em mais alguns outros aí pela frente. E pessoal, seguinte, nós estamos falando da fabricante dessa camiseta que eu estou utilizando desde o começo do vídeo, e eu vou utilizar até o final do vídeo, que é a Insider. Você já deve ter ouvido falar dessa Insider aí, dessa fabricante, né, porque ela está em vários lugares diferentes aí na internet, patrocinava também alguns podcasts, e esse vídeo está sendo patrocinado pela Insider, e eu acho que essas camisetas, as roupas, né, que a Insider produz, tem muito a ver com a gente, né, com o nosso público aqui de tecnologia. Primeiro que a Insider, ela fabrica roupas focando em tecnologia, então por exemplo, esse modelo de camiseta aqui se chama Tech T-Shirt, então camiseta tecnológica, né, porque elas têm alguns diferenciais bem legais, e cara, o primeiro diferencial que eu já vou falar aqui pra mim, é o que me conquistou, e cara, me fez ter interesse nessa parceria, é o fato da Insider fabricar camisetas que não amassam, ou elas podem até amassar se você deixar jogada na gaveta, mas assim que você coloca no corpo, em alguns minutinhos, elas desamassam sozinha. Então são camisetas que você não precisa passar. E cara, eu sei que vocês, assim como eu, muitos de vocês, trabalham aí em home office, né, tem muito programador aqui no canal, arquiteto, editor de vídeo, como eu sou também, e ou trabalham em home office, ou trabalham de repente até mesmo no escritório, mas não precisa trabalhar de camisa social, aquele, aquela vestimenta mais quadrada. Então se você tem essa liberdade de utilizar camisetas mais casuais, como é o caso dessa aqui da Tech T-Shirt da Insider, vale muito a pena você testar essa camiseta, porque não precisa passar, ela não vai amassar, ela também tem um outro diferencial que ela desbota muito menos do que o algodão. Então essa camiseta aqui, mesmo que você faça lavagens aí, se expõe ao sol, por exemplo, ela vai demorar muito mais tempo para desbotar do que se comprado com camiseta de algodão, é uma outra característica legal desse tecido. E ó, se você se interessou por esse tipo de camiseta mais tecnológica, assim como nós, que nos interessamos por tecnologia, e se vocês forem comprar no site da Insider, utiliza o cupom de desconto ICHI12, tá? Aí você vai ter 12% de desconto, os links estarão aqui na descrição. E por último, eu gostaria só de mencionar que se você não curtir a camiseta, pô, você comprou, não achou legal, não ficou com caimento legal, você tem 30 dias para devolver para eles, tá? Eles aceitam. Então tem uma política de devolução aí bem interessante também. Então é isso, recado dado. Agora sim, vamos lá. Vamos ver os testes que eu fiz aqui no Legion para melhorar um pouquinho a performance dele ou melhorar a temperatura também. São vários testes diferentes. Então, vamos lá. E bom, pessoal, eu testei várias coisas diferentes aqui, tá? E alguma dessas coisas eu já mostrei no vídeo conhecendo tudo sobre o Legion. Então já vamos tirar elas da frente, que a primeira coisa foi o overclock na placa de vídeo que dá para fazer na BIOS aqui do Legion 5. Então uma das otimizações mais fáceis e mais seguras aqui do Legion é simplesmente você habilitar o overclock ali na BIOS, né? E você também pode habilitar o overclock avançado e mexer nas barrinhas, adicionando mais clock no core ou mais clock na memória também. E na BIOS, cara, a melhor configuração que eu achei e que a placa de vídeo aguentou foi ativando o overclock e deixando tudo no máximo. Ele adiciona 150 MHz no core clock e 300 MHz no memory clock. Minha placa de vídeo aguentou numa boa. No seu caso, é bom você ir testando de pouco a pouco, mas a primeira modificação que eu fiz foi habilitar o overclock na placa de vídeo, já que ela não está esquentando muito. Então dá para exigir mais dela tranquilamente. Essa primeira modificação, como vocês viram lá no vídeo de review, né? Fez com que eu subisse de 79 FPS no Forza Horizon 5, qualidade alta. Depois do overclock, através da BIOS, eu consegui chegar nos 83 FPS. Então só aí tivemos aí 5% de ganho nessa brincadeira. Um outro detalhe que eu percebi é o seguinte, pessoal. Eu estava fazendo os testes e gravações aqui nesse notebook duplicando a tela dele. Então eu estava utilizando uma placa de captura. Muita gente pergunta também, pô, você não está perdendo desempenho por estar gravando a tela e mostrando para a gente? Não, porque eu utilizo uma tela, uma placa de captura separada, né? Isso faz com que eu não perca FPS, porque eu não estou gravando a tela no próprio notebook. Eu utilizo um segundo notebook para poder capturar as telas. Porém, eu descobri que utilizando no modo de tela duplicada, você perde sim um pouco de FPS. Eu achava que isso não acontecia porque esse notebook tem uma tecnologia chamada de Mux Switch, né? Que é a possibilidade de você desabilitar o Optimus. Se você não sabe o que é isso, calma que lá mais para frente do vídeo eu vou citar, porque essa também é uma das otimizações. Mas aparentemente, duplicar a tela, mesmo em notebooks que tenham Mux Switch, faz você perder um pouquinho de performance sim. É melhor você ou jogar na própria tela do notebook, ou se não, se você for utilizar algum monitor externo, ou uma placa de captura, por exemplo, o ideal é você usar o modo de tela estendida ou usar só o segundo monitor. O pior cenário é tela duplicada e eu achava que por ter o Mux Switch a tela duplicada não fazia tanta diferença assim. Então, de 83 FPS com a tela duplicada, refazendo os testes, só que agora com a tela estendida no segundo monitor, né? No monitor externo, eu consegui 85 FPS. Então, só aqui já são 7% a mais de desempenho. Uma dica é, não utilize tela duplicada, mesmo que o seu notebook tenha Mux Switch, porque você perde sim um pouco de performance. Agora, voltando um pouquinho a falar sobre overclock, todos esses testes estão feitos já, né? Com overclock na BIOS ativada e configurada no máximo, mas esse overclock da BIOS é apenas uma das formas de se fazer overclock na placa de vídeo desse notebook. Tem ainda, né? Duas outras formas e uma delas não funciona também. Esse overclock que não funciona também é o overclock através do GeForce Experience. Muita gente nos comentários, na realidade algumas pessoas, né? sugerem para que eu faça o overclock na placa de vídeo utilizando o GeForce Experience, que é lá pelo Alt Z, né? No Alt Z tem uma barrinha chamada desempenho e através desse desempenho você pode ativar um overclock automático na placa de vídeo onde o próprio GeForce Experience faz alguns testes para identificar qual que é o overclock mais seguro para você fazer. Eu nem vou mostrar como é que faz esse processo, não é tão simples, tá? Mas eu não vou mostrar porque simplesmente não deu tanto resultado, então eu não acho que você vai querer. Mas só para você saber, né? O quanto que ele deu fazendo esse overclock automático do GeForce Experience ele identifica que nossa placa de vídeo vai aguentar, né? Mais 100 MHz ali no clock dela. Só que o problema é que esse valor ele substituiu o overclock que nós fizemos na BIOS anteriormente. E caso você não lembre, na BIOS a gente chegou a 150 MHz no Core Clock e 300 MHz no Memory Clock. Em ambos os números é maior do que os 100 MHz que o GeForce Experience identificou. E eu nem sei se esse 100 MHz que ele identificou é para o Core Clock ou para o Memory Clock. Ele só falou que são 100 MHz. Então como é um over inferior ao que a gente fazia na BIOS, né? O resultado no Forza também foi inferior. Então utilizando o overclock do GeForce Experience que anulou o overclock da BIOS a gente conseguiu 83 FPS sendo que a gente tinha conseguido 85, né? Utilizando o monitor externo. Então aqui nós perdemos então não vale a pena fazer esse procedimento. Então eu só citei para vocês descartarem essa possibilidade e pelo menos no Legion não vale a pena fazer overclock aí pelo GeForce Experience talvez seja interessante fazer em outros notebooks onde não dê para fazer overclock na BIOS. Se você quiser que eu explore isso de repente no Dell G15 ou no Game 3i comenta aí que a gente pode fazer um teste. Mas eu falei que eram três métodos de overclock o da BIOS que deu bom o do GeForce Experience que não foi legal e tem um terceiro método que é um método mais manual. Esse método é você fazer overclock através do programa MSI Afterburner, né? Nós utilizamos o MSI Afterburner para poder monitorar os números do notebook, né? Tanto o uso de processador temperatura uso de placa de vídeo e tudo mais. Aquelas informações mais técnicas que ficam na tela é um programa MSI Afterburner que fornece para a gente. Mas através desse programa a gente também consegue abritar e fazer, né? O overclock na placa de vídeo desse notebook, né? O overclock dentro da RTX 3050. Porém, é importante falar que o overclock feito através da MSI Afterburner é manual. É mais perigoso porque você vai ter que manualmente colocar os números ali que você vai encontrando. Então, se você colocar um número muito absurdo ou colocar ali um número muito grande pode ser que o seu jogo crache, o que é ok. Pode ser que o seu notebook dê tela azul, o que é ok. Também é reversível. Mas se você exagerar muito nos números de forma surreal, você pode até queimar a placa de vídeo. Então, no MSI Afterburner é um overclock um pouco mais perigoso. Recomendo que você faça só se você tiver um conhecimento um pouquinho maior em tecnologia. Os outros dois overclock, tanto no GeForce Experience como na BIOS também, são overclock bem seguros, são overclock limitados. No MSI Afterburner ele não limita, ele deixa você ir aonde você quiser e esse é o problema porque você pode acabar exagerando um pouco. Então, se você for fazer esse método de overclock pelo MSI Afterburner, faça por sua conta e risco, mas já devo dizer que foi o método que mais deu resultado aqui pra gente. Então, aqui no MSI Afterburner você consegue controlar o quanto de core clock ou memory clock que você quer colocar mais do padrão. Inclusive, sabe aquele overclock que a gente fez lá atrás na BIOS? O primeiro overclock que a gente fez? A gente adicionou 150 MHz no core clock e 300 MHz no memory clock, né? E se você entrar no MSI Afterburner, você vai ver que esses números já estão contabilizados ali. Ou seja, fazer overclock através da BIOS é basicamente a mesma coisa com a diferença que aqui no MSI Afterburner você consegue ir um pouquinho mais além. E aqui, pessoal, o ideal é você ir subindo esses valores de pouquinho a pouquinho, tá? Sobe 25 MHz aí depois coloca mais 25, mais 25 até você ver que o sistema ficou instável. Então você vai ter que encontrar o limite da sua placa de vídeo aí e como é que você faz para identificar que chegou no limite. Ou o programa que você estava testando vai crashar ou seu notebook vai parar de dar a tela e você vai ter que reiniciar ele, né? Ou talvez de detalhe azul também. Então se você for de pouquinho em pouquinho for adicionando 25 MHz no core clock deu certo? Adiciona mais 25 MHz no memory clock e vai adicionando de pouquinho em pouquinho não tem tanto risco de dar problemas sérios como queimar a sua placa de vídeo. Pode acontecer da sua placa de vídeo quebrar se em vez de você ir de 25 a 25 você tentar colocar tudo no máximo de primeira, assim de uma vez só. Aí sim vai dar ruim. Uma dica antes de você fazer o overclock aqui no MS Afterburner é você desmarcar a bandeirinha do Windows que fica ali em cima perto do maximizar porque se essa bandeirinha estiver marcada o MS Afterburner sempre vai aplicar o overclock assim que você inicia o Windows. Mas se você ainda não encontrou o ponto estável do overclock você não quer que ele aplique o overclock automaticamente porque pode ser que você faça um overclock que dê tela preta. Então toda vez que você iniciar o Windows ele vai aplicar o overclock e vai dar tela preta sendo que você não vai conseguir desfazer isso porque você nunca vai dar vídeo. Então desmarca aquela bandeirinha ali e só deixa ela azul só marca ela depois que você encontrar o overclock ali estável pra você pro seu notebook. E bom, nesse overclock do MS Afterburner eu consegui chegar nos valores de 200 MHz no core clock então antes era 150 pelo overclock da BIOS eu consegui chegar a 200 e também 600 MHz no memory clock eu dobrei aqui estava 300 MHz antes e agora fomos pra 600. Por enquanto está estável não estou sofrendo crashes não estou sofrendo nenhum tipo de instabilidade e subindo um pouquinho mais do que isso em vez de 200 MHz no core clock botar 225 já crasha. mesma coisa no memory clock em vez de 600 colocar 650 já crasha também então esses foram os valores que eu encontrei. Você tem que testar e ver se no seu caso vai ser isso também, tá? Não vai colocando os mesmos valores que o meu logo de cara porque a sua placa de vídeo pode aguentar valores diferentes mesmo que seja a mesma placa de vídeo. Existem variações de fabricação lotes e tudo mais então é melhor você ir aos poucos né encontrar o seu valor individualmente. Tá, beleza mas e aí isso deu resultado? Esse overclock a mais que você encontrou que eu encontrei né que foi 200 no core e 600 na memória fez alguma diferença? E fez uma diferença sim pessoal olha só usando agora esse overclock do MS Afterburner eu consegui chegar a 87 fps no Forza então cara a gente conseguiu agora nesse ponto aqui 10% a mais de desempenho do que se comparado com o Legion original sem nenhum tipo de overclock. Então pessoal esse foi o máximo de desempenho que eu consegui chegar aqui no Legion 5 tiveram alguns outros procedimentos que eu fiz também mas que não fizeram diferença nenhuma por exemplo no painel de controle da NVIDIA eu mudei alguns pontos que estavam voltados para qualidade para alta performance lá em gerenciar as configurações 3D eu mudei uma pequena configuração ali que é a filtragem de textura traça qualidade ele fica marcado como qualidade eu só mudei para alto desempenho isso aqui teoricamente garantiria um desempenho um pouquinho melhor para a gente no modo de gerenciamento de energia ao invés de deixar no modo normal eu também coloquei no modo de preferência por desempenho o máximo mas sendo bem sincero essas modificações não fizeram diferenças no FPS para mim não fizeram diferenças na performance então só faça por desencargo de consciência mesmo assim como eu fiz só que pessoal além dessas otimizações para melhorar o desempenho e 10% a mais foi o máximo que eu consegui eu fiz alguns outros testes também para esclarecer e ver se por exemplo o Mux Switch desse notebook funciona bem mudei os modos de energia então deixa eu mostrar os resultados para vocês primeiro que eu testei esse tal de Mux Switch então o fato de você desabilitar o Optimus ou deixar o Optimus ligado e eu queria ver se isso faz diferença para quem não sabe o sistema Optimus ele está presente em notebooks porque por exemplo esse cara tem uma RTX 3050 mas o processador desse notebook aqui que é o Ryzen 7 5800H também tem uma placa de vídeo integrada chamada Vega o problema é que você utilizar a placa de vídeo integrada junto com a dedicada faz você perder performance nos jogos porque tem todo um sistema de gerenciamento de placas de vídeo e quando você deixa as duas ligadas ao mesmo tempo você perde performance então por isso que existem notebooks mais premium como é o caso do Legion o Dell G15 com a 3060 também que possuem a tecnologia Mux Switch onde você pode através desse Mux Switch desabilitar o Optimus desabilitar o Optimus basicamente é você desabilitar a placa de vídeo integrada deixando ativa somente a placa de vídeo dedicada que é a mais forte e isso faz você ganhar performance a boa notícia é que você dono de Legion nem precisa se preocupar muito com isso porque o Legion já vem com o Optimus desligado ele já vem com o Mux Switch configurado da forma ideal e aí pra você habilitar o sistema Optimus você tem que vir no Lenovo Vantage e habilitar o modo híbrido esse modo híbrido nada mais é do que o modo Optimus e aí bateu a curiosidade e eu resolvi testar será que o modo Optimus desse notebook realmente é melhor? será que existe diferença de performance? então pessoal com o modo híbrido ligado então com o Optimus ligado os resultados foram os seguintes usando a tela do próprio notebook e também com o overclock de MS Afterburner ligado no melhor cenário que a gente estava até agora eu peguei só 82 FPS o que é 5% a menos do que antes de você habilitar o Optimus então sim perdemos performance aqui 5% o que é um valor bem considerável a não ser que você plugue algum monitor externo no Legion aí sim pelo monitor no modo estendido ou utilizar o monitor como segunda tela somente dá para voltar a atingir os 87 FPS e para você caso você não saiba quando você coloca o monitor externo no notebook você meio que burla o sistema Optimus porque a entrada HDMI as entradas de vídeo de notebook elas estão ligadas diretamente na placa de vídeo dedicada então para você que tem um Nitro 5 um Game 3i que não tem como desabilitar o sistema Optimus uma possível solução é você plugar o monitor externo e fazer o jogo rodar só no monitor externo dessa forma o jogo ele vai consumir somente a placa de vídeo dedicada e é uma das formas de você burlar o sistema Optimus caso você não tenha como desabilitá-lo então bem que não vale a pena você habilitar o sistema Optimus se você for jogar o jogo na tela do notebook você só vai perder desempenho e você vai atingir os mesmos resultados se você conseguir utilizar o monitor externo então é só prejuízo o ideal é você deixar o Optimus desligado mesmo o modo híbrido desabilitado um ponto a se considerar é que o sistema Optimus em notebooks foi feito pensando aí na economia de energia já que a placa de vídeo dedicada do notebook que é a mais forte que no meu caso é a RTX 3050 ela consome mais energia do que a placa de vídeo integrada então o sistema Optimus foi pensado para quando você não estiver jogando você conseguir utilizar a placa de vídeo integrada que gasta menos energia vai fazer a bateria durar mais na hora que você for jogar ele troca para a placa de vídeo dedicada e faz você ter mais performance então a única vantagem de você deixar o Optimus do seu notebook ligado é caso você queira uma bateria uma duração de bateria um pouquinho maior aí talvez assim vale a pena você deixar o Optimus ligado caso contrário desliga o Optimus que você vai ter mais performance e por último eu também resolvi fazer alguns testes com o modo de energia aqui do Legion se você apertar FNQ no teclado desse notebook você consegue alternar entre o modo de silencioso que é o modo onde ele economiza energia o modo equilibrado e o modo de alto desempenho e todos os testes até agora foram feitos com o notebook no modo de alto desempenho para a gente poder explorar o máximo de performance mas ao mesmo tempo que ele te dá o máximo de performance ele faz o notebook esquentar bem também já que ele está focando somente no desempenho isso faz com que por exemplo no Rainbow Six Siege a gente pega ali seus 87 graus no processador o que não está ruim na realidade está uma temperatura bem legal mas que pode incomodar tanto pela sensação térmica ali no teclado ou também pelo fato dele fazer um pouquinho de barulho as ventunhas aqui do Legion elas são um pouco barulhentas então por exemplo se você mudar para o modo silencioso a temperatura do processador já cai bastante ele fica ali abaixo de 70 graus deixando ele bem mais gelado confortável para utilizar em cima do colo ou para você utilizar o teclado do notebook e também fica mais silencioso só que isso também reflete menos performance já que agora o processador está trabalhando bem menos e tem um outro porém também quando você coloca no modo silencioso o notebook ele desabilita o overclock então tudo aquilo que a gente fez de overclock ali atrás é cancelado a partir do momento que você habilita o modo silencioso e ó seguinte pessoal utilizando o modo silencioso desse notebook focando aí deixar ele mais gelado fazendo menos barulho no final do benchmark aqui no Rainbow Six Siege ele pega 224 FPS sendo que ele pegaria 249 FPS no modo de alto desempenho então aqui são 10% de performance 10% de FPS a menos mas em contrapartida o notebook está bem mais gelado e bem mais silencioso já o modo equilibrado é o que menos vale a pena você utilizar porque nesse modo você ainda pega a mesma temperatura do modo de alto desempenho então ele pega ali seus 85 87 graus mas o resultado em FPS é bem inferior é coisa de 229 FPS então você fica com a performance do modo silencioso mas esquentando igual o modo de alto desempenho então eu ficaria ou em modo de alto desempenho caso você queira o máximo de performance e aí você acumula também com o ganho de performance que a gente teve nos over clocks ou se você está se incomodando com a temperatura do Legion está se incomodando com a temperatura que está dando aqui no teclado com os barulhos de ventoinha no modo silencioso você perde aí cerca de 10% de performance mas talvez seja uma troca justa dependendo da ocasião e bom pessoal é isso esse vídeo era para ser um vídeo um pouquinho mais rápido mas cara a gente explorou muita coisa aqui muitas configurações eu espero que tenha ficado claro os resultados desses todos os testes para você decidir quais são os procedimentos que vale a pena para você se você quer focar em temperatura se você quer focar em ganho de desempenho se você está afim de tentar um overclock correr risco ou quer fazer um overclock mais comum overclock mais seguro e bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês possuem mais sugestões se você tiver conhecimento de mais procedimentos para melhorar a performance aqui do Legion ou para otimizar alguma coisa para melhorar alguma coisa que tem dentro dele comenta aqui embaixo que eu vou adorar ficar sabendo quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo e não se esquece que os links para você comprar aqui sua camiseta da Insider estarão aqui na descrição uma camiseta muito confortável essas aqui são as Tech T-Shirts estou utilizando a preta durante esse vídeo Insider muito obrigado aqui por começar a parceria aqui no canal espero que a gente faça mais trabalho juntos porque eu gostei demais do produto de vocês então é isso pessoal muito obrigado pela atenção espero vocês no próximo vídeo e até mais valeu valeu tchau tchau